Oi pessoal, aqui é o canal Amor da Game, deixe seu like, se inscreva no canal Gente, vocês gostam de decorar a árvore? Eu amo gente, todo Natal eu decoro com a minha família E vocês aí também? Sim É muito legal, né? Eu falei sim, eu peço um arvore Deixa o like aí, se vocês gostam de decorar a árvore Deixa eu ver Olha, vamos ver Vamos colocar tudo Não, vamos... Não, um é outro, a gente coloca pra ver como ficou Ah, vamos ver Gente, vocês gostam mais de amarelo? De vermelho? Ou de rosa? Eu gosto de rosa, vamos colocar o vermelho, combina mais com a árvore É, ou esse aqui também combina Ó, gente Ai, o que a gente fez? Que legal E agora? Vamos deixar aqui Ficou os três, olha Vamos deixar? Não, os três não, os dois Ah, os dois agora Parece um vermelho atrás, mas tá bom Agora isso é o que? É o pisca-pisca Ai, gente, vamos colocar vermelho Ou amarelo Ou... Não, esse é amarelo Peraí Peraí Não, esse é amarelo também E esse aqui é colorido Colorido Esse é amarelo também E os outros estão bloqueados, são vermelhos, sei lá Colorido Combina mais com o Natal Olha Aqui parece arco-íris Olha bolinhas, gente Deixa eu ver aqui embaixo O que é que tem Tem estrela aqui Nossa, tem muita coisa Primeiro, vamos botar uma bolinha de cada Vai, uma bolinha de cada Não, deixa onde parou Ah não, só depois vai ter Ixi, lascou Ai, a gente botou um monte de pisca-pisca diferente Olha que doideira, meu Deus Ixi Milton, olha o que nós fizemos, gente Vocês estão vendo? Aí, ó, assim ficou melhor Nossa Ficou mais bonitinho Ó, agora vamos ver aqui a bolinha Olha a bolinha Bolinha de cada cor Vamos espalhar aqui Vai, bota a branca A branca Olha a pequenininha, bichinha Gente, tem um negócio aqui Tem, tem lá assim Tem as bengalinhas Que é de doce Aqui, ó, vou colocar mais bengalas Não, mas aí tem muitas coisas Não dá pra botar uma Porque é muita coisa que tem aqui Olha aqui, gente Ó, ó, ó Tem até pinha Tem como a gente comprar Olha, em cima O que a gente vai colocar? Uma estrela ou um laço? Lá na ponta Uma estrela Que é mais Uma estrela? Então vamos botar a estrela Gente, eu acho que é o nascimento de Jesus o Natal É, o nascimento de Jesus Ah, peraí Uma balinha Uma bala Ih, dá pra colocar mais uma Tcharam Dá não Dá pra colocar essa que tem que comprar Mas vamos ver aqui Gente, vamos ver se dá pra colocar mais uma Vamos ver o que já tá liberado Tá Aí se a gente precisar comprar A gente compra, olha Tem pinhas Pinha Pinha Ó, uma de cabeça pra baixo Uma virada pra cima E a outra bem magrinha Uma bem fininha Peraí A gente tem que ajeitar Que senão vai ficando em cima das bolinhas Gente, a boneca que a gente fez Era pra inventar Ah é, só que a gente fez Eles mandam a gente ver Olha, meu Deus A propaganda, né Calma aí Tudo que a gente fez mesmo Então vamos voltar aqui Vamos lá Na balinha, né Essa roxinha Então vamos comprar Ui Olha o tamanho Nossa, é balona Não é balinha não Olha o tamanho Aqui, ó Coloca ela aqui, ó Aqui um espação pra ela Peraí Gente, vamos tentar Não dá pra colocar mais uma E agora Vamos ver aqui Vamos ver o que pode comprar agora, hein Aqui, ó Olha o boneco de neve Aqui, ó Boneco de neve, ó É, o boneco de neve, hein Vem boneco de neve Erro de gravacione Eu falei boneco de neve, gente É biscoito Boneco de biscoito Ó A varizinha que a gente fez Nossa, a gente vai ter que botar do lado aqui Porque Tem como deixar ela pendurada Tem não, isso que eu tentei agora, olha Meu Deus, como é que nós vamos botar ela pendurada Já vai no lixo Vai ficar feio, gente Vamos tentar essa rena A rena só pode ficar gigante também Não Será que isso era pra gente montar outra árvore de biscoito? Olha aqui, olha Quer ver? Ou não? Se a gente montar aqui do lado, aqui, olha E botar os biscoitinhos Não é Não é Não é Eu acho que depois não vai salvar se a gente fizer isso, né? É A gente vai gastar dinheiro Olha uma estrelinha Acabou o dinheiro Meu pai Não Acabou Tinha esse anjo Ah, mas já foi, gente Tinha um anjo Tinha um anjo E eu não peguei o anjo O que você fez com o nosso anjo do amor? Já era, gente Vamos conseguir Presentes Presentes Agora nós não podemos comprar presente que acabou o nosso dinheiro Ó Só tem isso Tem que arrumar eles aqui Peraí Não, botar esse aqui Porque esse aqui é Opa Meu bracinho Esse aqui é amarelo E esse aqui é vermelho Acabou? Acabou Não tinha um pra comprar Tinha, mas a gente não tem Era pra gente economizar dinheiro Não comprar árvore de natal Pronto, gente A nossa árvore tá pronta Quem der, hein? Se a gente tivesse uma árvore dessa gigante O que que é isso? Acabou Já foi Pisca, pisca? É, pisca, pisca Pronto Jingle bell, jingle bell Papai do céu Jingle bell Papai do céu Não, aí não Jingle bell, jingle bell Nossa, acabou o papel Em inglês a gente não sabe cantar Jingle bell, jingle bell Jingle bell Jingle bell Jingle bell Jingle bell Jingle bell Olha aqui o Papai Noel aqui em cima O que que ele faz? A gente Ah Au Olha Olha pra gente pegar a doce Pra baixo Papai Noel não vai não Gente, ele não sai daqui não Não gruta não Ele não sai daqui Oi gente A gente conseguiu mais dinheiro Olha, não dá pra pegar Ali, fica em cima, fica em cima Não tem como Fica em cima Eu não sei como é que faz pra ele descer também Olha, se precisar Ele desce sozinho Ah, tá Ah, só a gente segurar que ele desce Pode segurar Ah, tem que ficar segurando Depois solta pra ele descer Segura pra subir e solta pra descer Jingle, olha Quanto mais a gente pega a gente ganha dinheiro É, esse jogo você ganha dinheiro aqui Desse jeito Quem dera se a gente pudesse dar ele pra vida real Voltar Pra gente poder comprar Vamos ver o que que ela fez O que que ela tá fazendo aqui, olha Vai acender a lareira Pra quê? Ué, pra ficar quentinha a casa É, é o inverno, né? Tem gelo Ué, mas aqui não cai neve Aqui não, mas lá nela cai Ué, na cabeça dela Olha, vamos acender o fogo Ué, é pra enfeitar, gente Aqui, olha Ou a gente bota esse aqui Ou a gente bota esse que não quer ir o primeiro Nem todos Ué, quer ir? Qual? Qual que tá legal? Deixa o de lacinho Tira, ó Ah, tem dois Ah, é mesmo, menina Aqui, ó, pronto Pronto, vamos acertar aqui Será que é aqui, não? É aqui em cima É aqui em cima Vai pegar fogo Vai pegar fogo Agora vamos na velinha? Jambom É em cima que fica a velinha, não é? Esse Vamos ver Vai colocar esse? Não, a gente vai ver todos os tipos pra ver qual mais a gente Esse 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 É claro, a bola de Natal, né? Vai deixar a bolinha? Sim Vai tirar esse? Todos? Sim, todos Deixa a bolinha Ela abriu de unguinha E combina com o Natal Meu Deus, gente Meu Deus Vem aí na prateleira se tem água A bolinha de Natal tá pegando fogo Eu, hein Mas ela tem que pegar fogo mesmo, hein É uma vela Tá bom Era só três que eu ia colocar Então vamos lá Eu vou botar aqui uma na ponta Uma no meio E uma lá no finalzinho Deixa eu tentar acertar ela aqui que tá difícil Olha, gente Meia de Natal pro Papai Noel ir lá e colocar doces nela Eu quero essa aqui que combina com o Papai Noel Ó, vamos fazer a mesma coisa Dá pra colocar um monte, eu acho Vamos ver se dá pra colocar um monte? Que ó Eu gostei dessa Dá pra colocar um monte E esse do foco bem legal Acho que é melhor colocar aqui essa aqui, olha É mesmo E essa aqui no meio Pronto Vamos ver bolinhas Gente, peraí Comprar Ai, mas vamos comprar? Ah, não, vamos não Vamos não Vai que tem outras coisas pra comprar A gente gasta dinheiro com isso No meio de Natal Aquela bola que tá pegando fogo É Tá bom, né, gente A branca A branca, ela é tão pequenininha, olha Um quadrinho pra gente botar ali, ó Tem um quadro da menina Isso, eu vou deixar aqui Tem esse daqui do Papai Noel Tem um de... Coloca aqui Ali eu acho que vai pegar fogo Ó, tem um Papai Noel aqui Uma reninha Ah, esses aqui são aqueles que ela fez Lembra? Que a gente fez E tem esse aqui Do boneco de neve Que a gente não criou, não Agora a gente veio comer Pronto, pessoal Ficou legal, hein É E agora Passar aqui Gente E agora? Não foi na casinha do Papai Noel A gente vai arrumar ela pro Natal? Papai Noel, depois Olha, ela tá de maior Ela foi na piscina, hein Olha, vamos botar esse, né Ou esse Esse tá mais bonitinho, hein Eu acho que esse vermelho Esse aqui tá mais bonitinho, né Esse aqui Esse aí não tem nem barrinha Aquele é fofinho, olha Ah, mas eu gosto desse aqui Então vai, né Ah, não O outro é mais fofinho mesmo Ó É muito fofinho Esse aqui mesmo Esse aí mesmo O que a gente coloca na cabeça dela? Uma touca Não dá Esse aqui dá pra comprar, olha De fone Não, eu quero Um laço Não Um laço? Ai, meu Deus, peraí A gente precisa tirar a touca Lacinho Que engraçado Peraí Ou a touquinha é melhor? Olha aqui esse lacinho Eu vou comprar Ah, não gastou muito Ficou bonito Vamos deixar esse Deixar esse ou a touquinha? Esse E a gente gastou dinheiro? Não tem nada a ver não Mas se esse aqui ficou bonito, olha aí A luva Não Não, essa aí não Essa aí não Azul Ah, o mais bonito é a vermelha mesmo É a vermelha Ai, vamos deixar ela sem luva Ué, vai botar casaco e vai tampada É, não vou colocar nada Olha lá, vai tampar Coloca não E o sapato dela E o sapato dela vai ficar descalça Ó, vamos ver Agora sim Opa Ah, eu tô descalça Uma botinha Não, botinha não Sapatinho branco Tem uma Ó aqui esse aqui Não, compra não Vamos botar essa aqui Olha, vamos ver esse Melhor esse Melhor vermelho mesmo, né? Que isso? Uma máscara? É máscara Gente, não tá no carnaval? Gente, não tá no carnaval Tadinha de botar até um narizinho de palhaça Não, não é palhaça Olha, vamos ver o que vai ficar na mão dela Uma bala Bala Eu amo bala Eu quero comer bala Ixi, será que toda criança gosta de bala? Nem todas Eu acho que sim, hein? Será? É mesmo, né? Olha, pronto Tem umas que acham muito doce Bala Agora ela tá bonita E fala que não gosta Ó, vamos comprar aquele sapatinho Eu achei bonitinho Aquela botinha, olha Eu não gostei não Ah, então tá Ah, vamos comprar Então deixa, vamos 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 na casa do Papai Noel agora? Vamos O que que tem aqui? Tem ele se arrumando pra ir Tô se arrumando, então Aqui do presente Vamos ver o que que é isso Não, vamos fazer da ordem, gente Ih, já vamos aqui Peraí O que? Vamos fazer aqui Vamos, vamos, vamos Ele tomando banho O que é isso? Ah, pra gente pegar Como assim? O despertador dele Olha O despertador tocou E ele acordou Ele acordou? Não, ele tá dormindo Vamos acordar ele, gente Vai, cutucar a barriga dele Faz cosquinha aqui, ó Cosquinha Ah, olha a cara do Papai Noel Tá cansado, hein? Meu Deus, ele parece um leão Tá com sono, hein? Oh Ai, meu Deus Nossa, Papai Noel Eu não sabia que o Papai Noel Não Não, sabe por que isso? Porque ele dormiu e ele deve estar Olha que árvore de Natal que a gente fez Agora vamos tirar os bichinhos que ele tem que escovar a dente Ué, ele não enxaga a boca, não? Ele só limpa Não, Papai Noel Sua boca deve estar com barro Não Tá branquinho os dentes dele Olha os dentes Olha a barriguita A barriguita do Papai Noel Vai, Ayla Vamos dar banho no Papai Noel Vamos Vamos dar banho Eu nunca vi o Papai Noel tomando banho Ixi, olha Não, até com as calças É, tem que ser com calça, né? Nossa, até no rosto Olha lá, coitado Fô só o olho pra fora, gente, olha Vamos estourar as bolhas Agora vamos Enxaguar ele Olha a cabeça do Papai Noel Olha o cabelinho dele ficou molhado Olha, ele tá com franja Ele tá com franja O cabelo dele ficou molhado Olha, igual a mamãe sair do banho Menos com a barba Todo mundo quando lava o cabelo, né? Enrola a toalha no cabelo Eu também Olha, vamos colocar a roupa nele Ué, ele vai assim pra dar presente A roupa não, é o roupão, né? Vamos colocar o sapatinho É pantufa É pantufa Agora vamos secar o cabelo dele É meu cabelo! Nossa, tá ficando bonito, hein? Ah, ele tá um gatão Ué? Papai Noel Será que ele é amigo? Olha, tá ficando bonitinho o Papai Noel Vamos aparar as barbas dele Ou é? Aparar o... Olha, isso não deu senha dele Cabelinho E agora cortar aqui Nossa Tem que ser com calma Você não machuca o Papai Noel Coitado Não Gente, vamos lá Vou morrar com calminha Pra não machucar o Papai Tom Olha as unhas do Papai Noel, gente Parece que menino Elas estão todas quebradas Olha, pode machucar Tem que cortar as unhas Cogumelo No ouvido, gente Eu acho que ele come cogumelo pelo ouvido Então eu vou tirar esse arroz Olha os pelinhos do ouvido do Papai Noel Vamos tirar? Os pelitos do Papai Noel Meu Deus, quanto pelo Nossa Papai Noel acho que dormiu o ano inteiro Ai, socorro Você fez um papo Eu acho que o Papai Noel Dormiu o ano inteiro Ganhamos mais um presente, olha Olha aqui o anãozinho deles Vamos tirar um pouco desse roxo aqui Gente, olha aqui o anão dele Tá, ele tá olhando Como é que é o nome deles? É elfo? É elfo O elfo do pai Noel Vou deixar aqui Vamos lá Como é que é agora aqui? Vamos ver esse chazinho aqui do... é Rudolph? Não, ali Decora a lareira dele Ah, mas ele já decorou a lareira lá? Na casinha? Olha Ô, coitado O bichinho tá congelado Quem bate? A rena Olha, tem que descongelar Tadinho do bichinho Eu acho que ele tava com muito frio, né? Peraí, peraí Olha aqui a pinça aqui, olha A pinça não Um alicate parece, né? Ai É um alicate mesmo Vocês vão me curar? Tadinho, olha Ele tava passando frio, hein? Vocês vão me curar? Vocês vão me curar? Nossa, tem que tirar essas polguinhas daqui Esse carrapatinho Vocês vão me curar? Sim Obrigada, tá doendo muito Olha, será que ele tá com febre? Vamos ver Gente, tá com febre Ah, ele já tá com a boca aberta Olha, entorna tudo, olha Vamos dar um chazinho, né? Pra ver se ele melhora Sim Hum Se você não gosta Se você, pessoal de casa Se vocês não gostam de chá E precisam tomar Fim, fingam que é suco de laranja É, quando tá passando mal Tem que tomar chá Tem que comer sopa Se vocês não gostam disso Peça que é uma coisa que vocês gostam muito Vamos esquentar o nariz dele Que ele tá com o nariz gelado Eu não gosto de chá, gente Mas eu tenho que tomar Olha ele escorrendo no nariz Ele tá gripado, olha Gente Eu não gosto de chá Mas fazer o quê? Quando a gente tá passando mal A gente precisa tomar chá Tá ficando todo bonito, hein? Tá bonitona essa rena Que ele ia colocar um assim Ela, 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 ela Gente Mais o quê? Aqui Aqui Já foi, na rena? Aqui Então vamos na areia Deixa eu colocar na areia Ah não Aqui é pra gente assistir vídeo Então não quero Aqui Aqui A gente Ai, a gente já fez Aqui A gente só não fez Esse aqui, ó É A mulher com a areia Não é a mulher não Acho que é elfo, né? Olha Ah, vai fazer uma escultura de gelo Não, a gente tem que pegar os elfos Pegar primeiro e depois Acho que vai fazer uma escultura, não? Não Vamos ver Tem que pegar eles escondidos Olha, a gente ganhou um monte de moeda, gente Viu? Vai fazer uma escultura, ó Mãe, não é assim não Você vai escondar É assim, olha lá Não, é assim não Me dá aqui É assim, ó Mas olha lá É assim mesmo Não, você vai estragar a escultura Você vai quebrar ela Olha lá Não tô quebrando Olha que lindo que tá ficando Você tá passando só Em tudo Até nas pernas do bicho Você vai quebrar a perna Não, mas aqui é assim mesmo É um jogo Viu, olha Ó Tá vendo, ó Aqui vai fazer mais perfeito Gente, vocês já fizeram uma escultura de gelo? Eu nunca Nem eu Eu acho que ninguém Viu, olha Gelado Ficou legal Agora tem que polir, ó Pra ficar brilhando Primeira vez que eu tô fazendo uma escultura de gelo num jogo Super Tirar a poeirinha Super Super E eu vou fazer o bumbum E eu vou fazer o bumbum O que é isso aqui, gente? O que é isso? É gelo também? Não sei Não sei A gente falou ao mesmo tempo Tá bom já, moço Nós já fizemos já, ó Jogum Eu tenho um desafio pra vocês O desafio é deixar o like Em Dois segundos Dois segundos? Então já tem que ter deixado Dois Já passou Um Quem deixa o like Vai ganhar um presente Então pessoal Esse foi o nosso vídeo Deixe o seu like E o nosso canal Super E dá Mostra pra mim Tchau Bye 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 Tchau Bye Bye Tchau Here is the tape